Caça F-16 e suas várias versões e o porquê que hoje vemos mais países comprando F-16 do que qualquer outro caça da categoria. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR e hoje vamos tentar desvendar o que parece ser um mistério, mas de mistério não tem nada, na venda dos F-16 de vários tipos, como o Bloco 70, o Fighting Falcon e outros. Sendo assim, o F-16 hoje é o avião de caça mais adquirido e mais pesquisado nos programas de compra e venda dos Estados Unidos para parceiros OTAN e Extrotan, como por exemplo o programa de vendas via FMS. O Brasil, todos sabemos, não que eu queira citar que o Brasil poderá ou não comprar um caça F-16, nós já temos o nosso caça Gripen, mas o Brasil tem essa qualidade de poder comprar, por exemplo, o F-16 mais barato. Mas vamos focar nas outras nações. A Colômbia, que recentemente queria comprar o caça Gripen em pequenas quantidades e também o Rafale em pequenas quantidades, foi negada. Agora surge em alguns fóruns internacionais que a Colômbia poderá comprar caças F-16 de segunda mão, assim também como a própria Argentina, visto que vários países utilizam, como por exemplo o Chile. Também agora está de olho aí nas versões mais novas, então o que vemos é uma divisão da seguinte forma. Países poderosos estão comprando o caça de quinta geração F-35 e também as versões mais modernas do F-16. Países emergentes estão adquirindo F-16 usados via FMS ou também versões mais novas do F-16 e assim não comprando outros caças de forma nenhuma, como por exemplo concorrentes que mais é conhecido aqui no Brasil, que é o próprio caça F-39 Gripen da Saab e também o caça da Su-Rafale francês. Esses caças, eles sempre estão na concorrência, mas não são adquiridos. Isso sem contar com novos aviões que estão para sair e alguns outros que já estão no mercado, como caças coreanos, japoneses, turcos e por aí vai, até mesmo russos. Então por que o F-16 mantém essa hegemonia na venda para nações? Primeiramente, o F-16 via FMS é um avião que já foi utilizado, mas está com a manutenção em dia e sua venda é muito flexível para nações parceiras dos Estados Unidos. E também na sua versão mais enxuta, mas a venda para países emergentes, mesmo sem transferência de tecnologia, o valor é bem mais em conta do que, por exemplo, um Dassault Rafale ou mesmo um F-39 Gripen. Hoje, o Dassault Rafale, ele ainda tem uma condição de venda um pouco mais ampla do que o F-39 Gripen. Por exemplo, é um caça que é utilizado hoje só para o Brasil e Suécia. E isso na sua versão mais moderna, que é o Gripen, que o Brasil vem produzindo junto com a Suécia. Países como a República Tcheca utilizam versões do Gripen, como por exemplo o Gripen C, e agora só querem usar por aluguel até a chegada dos F-35. Então, esse buraco de valor entre o caça 4++ e o caça de quinta geração, quando o país é muito grande, compra-se o de quinta. Quando o país não é, compra-se o F-16. Muito obrigado e valeu!